Olá, eu sou o Nicolas, oficina da NET, e estou aqui para falar sobre a Q60D, a nova TV de 2024 da Samsung. Esse modelo aqui de entrada das QLEDs, eu gosto muito de testar esses produtos mais baratos, por isso a minha análise pode te ajudar a escolher ou então descartar o produto. Será que a Samsung melhorou a TV QLED mais básica do ano passado? O preço é competitivo? Há problemas com vazamento de luz? Eu testei tudo e te conto agora. Externamente, a TV tem a estrutura inteira feita em plástico, comum nessa faixa de preço. Mesmo assim, eu gosto muito do design traseiro dos modelos QLED da Samsung. A estrutura é texturizada, interrompida pelas entradas e guias de cabos. O painel da TV é surpreendentemente fino, especialmente por ser uma TV LCD do tipo VA. A Samsung tem aperfeiçoado a técnica de diminuir a espessura das TVs, dando até aos modelos de entrada um aspecto premium. Os pés seguem o padrão de encaixe fácil, já visto em outras TVs da Samsung. Para instalar, então, não é necessário ferramenta alguma, basta encaixar e pressionar. No caso da Q60D, há um pé de cada lado, então proporciona aí uma melhor estabilidade do painel, diferente de modelos que têm aquela base única centralizada. Eu prefiro assim. A Q60D possui duas entradas USB, uma entrada Ethernet, três HDMI, uma só com ARC, entrada AV e saída de áudio ótica. Em termos de conectividade, a gente tem Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 5. O design externo é o mesmo da TV do ano passado. Digo o mesmo, pois até as medidas e pesos são iguais. Mas funciona bem. A Samsung não precisa estar mudando isso. A Samsung utiliza o Tizen como seu sistema operacional nas TVs, né? Das TVs de entrada até as topo de linha. Nas TVs mais caras, o Tizen é super fluido. Em modelos mais simples, ele costumava ser mais lento, mas isso mudou. O Tizen agora está fluido responsivo. E isso me deixa feliz, pois era um ponto negativo nas TVs da Samsung. Ano passado ela já melhorou, otimizando ele, e esse ano está melhor ainda. A Samsung implementou um sistema de economia de energia. Ela pega a luz ambiente, pega o que está sendo exibido na tela e diminui a taxa de brilho conforme a necessidade. Então se você estiver em um ambiente escuro, ela consegue diminuir um pouco para economizar energia. Eu confesso que para estar aí o máximo da qualidade de imagem, é preciso desativar essa função. Mas se você estiver dentro do seu quarto ou uma sala escura, é bom ativar. O Tizen em 2024 é separado em quatro modos. Tem o início, onde aparecem os aplicativos, TVs de canais abertas e o Samsung TV Plus. E claro, serviços de streaming, né? Ambiente é um modo para cenários com vídeo e música de fundo. Aquele que você deixa a TV lá ligada com papel de parede aparecendo. Tem o modo de jogo, para os serviços de jogos em nuvem, como GeForce Now e Xbox Game Pass. E em 2024 ela implementou um novo modo chamado Daily Plus. Esse modo é onde você pode ter a sua casa conectada com o SmartThings. É onde você pode fazer as conexões com outros dispositivos. E serviços como o Dex. Eu gostei de ter esses itens separados. E o Dex funciona super bem nessa TV, inclusive sem fios. Eu gostei muito do contraste e das cores da Q60D. É um painel QLED LCD VA, com resolução 4K e 60 Hz de atualização. É uma Smart TV básica, acima da linha Crystal Ultra HD da Samsung. Mas possui já camadas de pontos quânticos, que realçam bastante as cores. E essa é a principal diferença da Q60D para as TVs mais baratas da Samsung. A camada de pontos quânticos que coloca as QLED acima das TVs LED comum. Abaixo também das Mini LED e, claro, das OLED. Em um cômodo com muita luz, a TV proporciona brilho bem satisfatório. Mesmo em cenários ensolarados, o brilho da Q60D é adequado. O problema são os reflexos. A camada anti-reflexo da tela reduz, mas dependendo do ângulo, a experiência para assistir pode ser muito prejudicada. Ela baixa a qualidade da imagem e o contraste parece uma imagem mais lavada. Mas, ainda assim, para um painel VA, por esse preço, está dentro do acordo. É uma TV do tipo LED VA que tende a ter esse problema. Em ambientes escuros, o contraste extra da TV se destaca. Com a tecnologia HDR10 Plus, o painel reproduz explosões e cenas vibrantes com muito brilho. Já em cenas escuras, com sombra e luzes extremas, a TV consegue um ótimo desempenho também. A gente tem nos modos de imagem o dinâmico, padrão, eco, filme e filmmaker mode. Eu deixo esse geralmente ativo porque é onde mais se aproxima da visão do diretor. Então, se você quer ver um filme na melhor visão possível, filmmaker mode. O problema comum das QLEDs é o vazamento de luz, né? A Q60D, no exemplar que a gente recebeu aqui, tem vazamento nas áreas inferiores e um pouco na área superior esquerda. Mas é imperceptível em um ambiente bem iluminado. Já nos ambientes escuros, a TV funciona também bem, assim, nas cenas claras. É óbvio que nem se compara com uma OLED ou até mesmo as mini-LED. Mas mesmo assim, está de acordo também com o preço pago pela TV. Tá bom, não está ruim. Se você procura uma TV para jogos, a Q60D pode ser uma opção. O modo jogo permite customizar sem alterar demais os perfis da TV e até alterar a proporção de imagem, simulando um monitor ultrawide. Em painéis VA, sempre aquele ghost, né? Na Q60D é perceptível. Mas não durante os jogos em 4K 60Hz. Eu testei Baldur's Gate 3, Force Horizon 5 e GTA 5. E todos ficaram bonitos em ghost perceptível. Então, eu recomendo ela para jogar, por ser tratado em um painel ainda barato. O controle é o SolarCell, né? Agora faz parte de todas as TVs da marca. A Samsung gosta de dizer aí, chega de pilhas. Então, todas as TVs vêm com esse controle que não precisa pilhas. Sinceramente, está na hora de terminar com as pilhas mesmo. E tomara que as outras fabricantes também façam esse upgrade. Ele carrega sozinho com a luz, através desse mini painelzinho aqui, ou através de USB do tipo C, o carregador de celular que você tem. Ele é básico, tem os botões Netflix, Samsung, TV+, Prime e Disney+, além de comandos de voz. E esse ano, ele conta com umas linhas aqui na parte de baixo para agarrar melhor o controle, que é pequeno e funcionou bem. A Samsung também colocou esse painel solar um pouquinho para cima. Provavelmente, eles viram que as pessoas ficam com o celular pegando desse jeito e tapavam o painelzinho solar, o que fazia não carregar direito, né? Então, eles colocaram esse painelzinho solar um pouco mais para cima, o que faz todo sentido. É como o velho ditado diz, né? Vivendo e aprendendo. E o som, rapaziada? O som da Q60D segue o padrão encontrado em outras TVs. São dois falantes de 10 watts, totalizando 20 RMS de potência sonora. Ela conta com recursos como o som adaptativo e o object tracking sound light, que pode melhorar a experiência de som. Eu preferi deixar desligado, sinceramente. A Q60D também suporta o Q-Symphony, que permite, então, os alto-falantes da TV trabalhar em conjunto com as soundbars compatíveis da Samsung, para ter um som mais completo. Vai ter o som da TV tocando e os da soundbar juntos, simultâneos. Além disso, a TV pode transmitir Dolby Atmos através do canal de retorno de áudio, o E-Arc, oferecendo aqueles efeitos sonoros melhores quando conectada a um sistema de áudio externo, tipo uma soundbar, que tenha Dolby Atmos. Mas e aí? Vale a pena? A Q60D, modelo de 55 polegadas, chegou ao Brasil custando R$ 3.800. Agora, dois meses após seu lançamento, já é possível encontrá-la por R$ 3.060. Eu acredito que hoje faz sentido comprar ela quando ela estiver abaixo dos R$ 3.000. Preço que se encontra a Q60C, a versão passada. E ainda há outras opções, como a C715 da TCL, que é uma TV QLED de R$ 2.600 na versão de 55 polegadas. E foi em 2024 que eu vi a primeira TV de 65 polegadas abaixo dos R$ 3.000, a UR 8750 da LG. É um painel Ultra HD, ele se compara com a linha CU da Samsung. É pior que uma QLED, mas é 65 polegadas. Vou deixar aí na descrição link que você pode encontrar a Q60D pelo menor preço hoje. A gente tem um robô que fica atualizando esse preço, então o link ali está sempre com o menor preço possível. Dá uma olhada. E também vai ter link para o review da Q60C e da C715 da TCL, que eu já citei antes e eu testei as duas. Dá uma conferida também. E aí, o que você achou? Será que por menos de R$ 3.000 é a melhor TV? Eu acredito que da Samsung, com certeza, por menos de R$ 3.000 você não vai encontrar um outro modelo da Samsung para comprar. Então, procure preço, espero ela baixar dos R$ 3.000, está valendo bastante a pena. É uma TV legal. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.